Olá pessoal de todas as Paraíbas brasileiras, eu estou aqui ao lado do Luiz Inácio da Silva, o nosso presidente Lula, que vai nesse momento dar uma palavra de celebração a todos os companheiros e companheiras. Meus queridos companheiros e companheiras da Paraíba, é sempre uma alegria e um prazer poder conversar com o Ricardo Coutinho, um companheiro que eu aprendi há muito tempo, desde os velhos tempos do PT, a admirar e a respeitá-lo. E depois da nobreza da governança dele na Paraíba, tanto na Prefeitura quanto no Estado, e agora na fundação do Partido Socialista, fazendo um trabalho extraordinário. Eu queria dizer para vocês da Paraíba que eu não esqueço nunca que a primeira vez que eu fui fazer um comício na Paraíba, eu fui na cidade de Sova, era por volta de meio dia ou uma hora da tarde, o caminhão tinha, o assoalho do caminhão era uma chapa de ferro, aquele esquentava tanto que tinha um cara jogando água para poder falar, e uma cena que me marcou profundamente, era que tinha uma mulher com uma criança no colo e eu achava que a mulher estava pedindo esmola, na verdade a mulher estava pedindo dinheiro para enterrar a criança que estava morta no colo dela, uma coisa que marcou a minha vida, sabe, muito, muito, muito. A Paraíba foi uma coisa que me marcou profundamente. Depois eu fiz muitas campanhas na Paraíba, fiz muita campanha, sabe, eu sempre tive uma relação extraordinária, um respeito profundo pelo povo da Paraíba. E eu queria dizer para vocês que o povo nordestino está predestinado a lutar sempre, ou seja, para nós a luta é quase que o ar que a gente respira, porque toda vez que a gente para de respirar, me parece que as pessoas, sabe, que não conhecem o Nordeste e que governam esse país, esquecem do Nordeste, como se fosse uma coisa menor, sabe. E uma das coisas que eu tinha orgulho era tentar fazer com que o Nordeste tivesse a mesma oportunidade que o Sul e o Sudeste tiveram. Por isso que eu queria mais doutores, mais mestres, mais emprego, mais comida, mais obra no Nordeste. É por isso que nós tentamos fazer, sabe, a transposição do São Francisco para resolver definitivamente o problema de 12 milhões, sabe. E lamentavelmente, lamentavelmente, Ricardo, eu leio com muita tristeza de vez em quando que estão parando as obras, que deixaram de bombear água. Outro dia, depois da nossa ida à Campina Grande, eu ouvi dizer que pararam de bombear água. Ou seja, as pessoas que procedem assim não têm noção do que é a água para nós nordestinos. Não têm noção. Não têm noção do que é uma simples cisterna, não, sabe, que a gente construa. Não sabem a noção do que significa. É um pequeno açudo. Ou seja, a água para nós vale muito mais que ouro que qualquer coisa. E por isso que o Nordeste precisa receber benefícios do governo federal. E é preciso que o governo federal precisa devolver ao Nordeste aquilo que lhe foi tirado durante, sabe, tantos e tantos anos. Por isso, eu queria, Ricardo, dizer para você que, você tenha certeza do seguinte, eu estarei sempre à disposição do nosso querido Nordeste e da nossa querida Paraíba. Maravilha, presidente. Só para comentar aqui, dizem na Paraíba que o primeiro milagre, depois da sua libertação, foi o atual presidente ter ido lá ontem, na segunda-feira, mandar religar as bombas que estavam paradas desde fevereiro, que secou todos os açudes, ou seja, nós já estávamos em regime novamente de racionamento. E dizem lá na Paraíba que o primeiro milagre foi exatamente esse. Quem não queria ligar as bombas, teve que ir lá ontem correndo, disse, soltaram o Lula e agora vamos ligar as bombas para as águas voltarem, porque senão ele vai aliadir para, no braço, fazer com que a água volte a perder. Se a água está chegando, eu voltei a sorrir. Eu não sei quem foi lá, mas só o fato de terem mandado ligar a água, eu acho que já fizeram a obrigação de garantir que o povo nordestino volta a sorrir, volta a ter esperança. Eu, Ricardo, eu tenho fé em Deus, tenho fé em Deus, ou seja, que embora eu já tenha 74 anos de idade, eu vou viver para ver o nordeste voltar a sorrir, sabe, com emprego, com água, com salário, com faculdade, com escola técnica, com ensino fundamental, sabe, e com cidadania, porque eu acho que só não trata da pobreza quem não sabe o que é a fome. Cidadão, porque a fome é uma doença que não dói, às vezes, o cara que está conversando com o cara que está com fome e não está sentindo que ele está com fome. Então, é preciso que a gente tenha noção. Por isso, meus companheiros e companheiras da Paraíba, recebo aqui o companheiro Ricardo Coutinho e saiba de uma coisa, nós estamos numa luta que está só começando, sabe, perdemos uma eleição, mas a guerra é longa e prolongada e não vamos vencer essa guerra, porque nós gostamos do Brasil e nós gostamos do nordeste. Maravilha.